Olá pessoal, Tojval aqui e nós estamos com mais uma playlist agora falando sobre alimentos e alimentação dos animais domésticos. Nessa playlist a abordagem será a aprendizagem baseada em problemas. E agora nós vamos falar um pouco sobre os métodos de análise de alimentos. Vamos ao problema. Vejam só, o teor de proteína bruta de um alimento refere-se à quantidade de nitrogênio presente na matéria seca multiplicado por um dado fator. Nesse contexto, análises como nitrogênio insolúvel em deterrente neutro e nitrogênio insolúvel em deterrente ácido, os famosos nida e nidin, representam que fração da proteína bruta? Então, essa é uma pergunta bastante genérica e para que a gente consiga responder ela com êxito, a gente precisa ir lá na determinação do nitrogênio total. Então, no método de determinação do nitrogênio total, também conhecido como proteína bruta ou método de Shida, o que é que está em jogo? Você tem etapas de digestão, destilação e titulação e todas essas etapas, sequencialmente, elas têm um único objetivo, reter o nitrogênio e quantificar o nitrogênio presente na amostra. Por que isso acontece? Pessoal, existe uma associação entre a quantidade de nitrogênio presente no amostra e a proteína dessa amostra. Essa associação não é completamente linear, mas é possível fazer um paralelo no seguinte contexto. Para cada 100 gramas de proteína, nós temos algo como 16 gramas de nitrogênio. Então, esse paralelo, ele é possível e ele foi convertido em um fator. Esse fator leva em consideração o seguinte, cada vez que eu quantificar o nitrogênio total presente na amostra, eu posso transformar esse nitrogênio total em proteína de forma correspondente. Então, isso é o que o método do Chida, o método lá do Vindé faz. Ele quantifica o nitrogênio total a partir da titulação da quantificação indireta e essa quantidade de nitrogênio total é multiplicado pelo fator 6,25, que nada mais é do que uma divisão entre os 100 gramas de proteína dividido pelos 16 gramas de nitrogênio. Para cada 100 gramas de proteína, nós vamos ter 16 gramas de nitrogênio, dando um fator de 6,25, que é utilizado para multiplicar toda vez que nós achamos todo o nitrogênio que nós achamos em uma amostra, quando quantificamos nitrogênio total. É óbvio que existe toda a problemática já comentada em aula, de que nem tudo que é nitrogênio na amostra é proteína. Existem muitos aspectos a levar em consideração aí. Eu acho que dois aspectos são importantes. O aspecto do que nós chamamos de nitrogênio não proteico e o aspecto abordado nessa questão que são os nitrogênios insolúveis em detergente neutro e em detergente ácido. Então, a gente já chega lá nos nitrogênios. Vamos aqui para fazer uma leve, rememorar o nitrogênio não proteico. Então, substâncias nitrogenadas podem não fazer ligação peptídica e podem, portanto, não serem proteínas. Nós temos aminoácidos que têm nitrogênio, nós temos o nitrito, o nitrato, nós temos a própria ureia e os ácidos nucleicos, todos são substâncias que possuem nitrogênio, mas que não fazem ligação peptídica, portanto, não são proteínas. E essas substâncias, elas estão nos alimentos. Por exemplo, em uma silagem, algo como 45% do nitrogênio total é nitrogênio não proteico, devido aos processos de fermentação. Mas nós consideramos como proteína, como nitrogênio proteico. Então, esse é um dos desvios, dos vieses do método de determinação de nitrogênio total. O outro viés, que é o objeto dessa discussão nossa aqui, é justamente os famosos nitrogênio insolúvel em detergente neutro, unidinho, nitrogênio insolúvel em detergente ácido. Vocês podem converter multiplicando por 6,25 em proteína insolúvel em detergente neutro e proteína insolúvel em detergente ácido, o PIDA e o PIDIN. E, variavelmente, pessoal, o que é que essas frações representam? Essas frações representam a porção do nitrogênio ligada à fibra insolúvel em detergente neutro e à fibra insolúvel em detergente ácido, respectivamente. Diversos processamentos, aquecimento do material, reações de maillard, caramelizações, podem fazer com que parte da proteína se associe com carboidratos, principalmente com açúcares redutores, e forme compostos que são insolúveis e que geram o que a gente chama de fibra artificial. Esses compostos insolúveis que geram essa fibra artificial possuem nitrogênio, porque originalmente eram proteínas, mas agora elas estão indisponíveis pela natureza da ligação, elas estão indisponíveis e, portanto, não configuram mais um nitrogênio não proteico, e sim um nitrogênio insolúvel em detergente neutro ou nitrogênio insolúvel em detergente ácido. Em termos nutricionais, o que isso quer dizer para a gente? Pessoal, às vezes, alguns materiais, como por exemplo, subprodutos da agroindústria, sofrem aquecimento para retirada do óleo, por exemplo, e esse aquecimento pode levar a uma desnaturação de parte da proteína, fazendo com que essa proteína vá integrar o nitrogênio insolúvel em detergente neutro à proteína insolúvel em detergente ácido neutro ou ácido. Esse nitrogênio está associado à fibra e, portanto, só estará disponível para o animal se essa fibra for fermentada. Isso é verdadeiro para o NIDIN, o nitrogênio insolúvel em detergente neutro à proteína insolúvel em detergente neutro. E tem algum grau de degradabilidade, essa degradabilidade vai ocorrer e esse nitrogênio é mais lentamente disponibilizado, porque a cinética de fermentação da fibra é que vai determinar o grau de liberação desse nitrogênio barra proteína no rumo dos animais. No caso do nitrogênio insolúvel em detergente ácido da proteína insolúvel em detergente ácido, toda fração nitrogenada ou proteica associada ao detergente ácido está condenada a ser recuperada nas fezes, ou seja, não tem disponibilidade no trato gastrointestinal dos animais. Por quê? Porque a fibra insolúvel em detergente ácido representa lignocelulose, indisponível e indegradável. Então, se eu tenho uma grande fração da proteína bruta do alimento associada à fibra em detergente ácido, gerando o que a gente chama de PIDA, uma grande fração da proteína proteína bruta associada à PIDA. Isso quer dizer que essa proteína bruta tem baixa degradabilidade no trato gastrointestinal inteiro do animal. Se eu tenho uma grande fração da proteína bruta associada ao PIDIN ou ao NIDIN, isso quer dizer que essa proteína bruta tem uma disponibilidade baixa e lenta. Geralmente, tem que ser associada a fontes, visando a degradabilidade e ao sincronismo, a fontes de carboidrato que tenham também degradabilidade baixa. Então, pessoal, de uma forma sintética e geral, o NIDIN barra PIDIN e o NIDA barra PIDA são fontes de proteína bruta vinculadas à fibra insolúvel em detergente neutro ou insolúvel em detergente ácido, respectivamente. No caso do NIDIN e do PIDIN, do detergente neutro, da proteína associada ou do nitrogênio associado ao detergente neutro, ainda existe uma possibilidade de degradabilidade na dinâmica ou na cinética da própria fibra. No caso do NIDA e do PIDA, não existe essa possibilidade. Então, quando eu vejo fontes de proteína, alimentos que tenham uma grande quantidade de proteína bruta e eu vejo os valores de PIDA e de NIDA e esses valores são elevados, então eu sei que há uma baixa disponibilidade dessa proteína bruta, ou seja, ela não vai disponibilizar nitrogênio no ambiente ruminal e ela vai ser uma proteína recuperada nas fezes. Portanto, grande parte dessa proteína bruta ela não vai ser utilizada pelo animal. Então, isso acontece necessariamente quando a gente tem tratamentos térmicos ou tostagem excessiva, com perdas de aminoácidos, reações de malar. Geralmente, os materiais tendem a ficar um aspecto sensorial, material mais escuro, indicando caramelização, formação de compostos com cores de caramelo, indica justamente a associação da proteína com açúcares redutores. E isso gera a fibra artificial. Essa proteína ligada à fibra artificial, ela pode ter alguma degradabilidade quando NIDA e PIDIN ou degradabilidade nenhuma quando NIDA e PIDA. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão e queiram deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade, a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigado e até a próxima.